Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pés, é nóis Salve, salve Brasil! Uma boa noite pra geral, minha família! Espero que todos vocês estejam bem, meus amigos, que saudade de vocês Faz três semanas aí que tamo parado, velho, respeitando as normas de segurança, de saúde aí do nosso estado Hoje temos aí capacidade de 8 MCs limitada, mas vamos fazer uma seletiva incrível pra vocês, tá ligado? BDA 230, mano, seletiva pro esquenta BDA 5 anos, que vai acontecer daqui quase um mês, galerinha Se você não sabe, mano, essa seletiva de hoje, dará vaga ao primeiro e segundo colocado, certo, mano? Pro dia 15, tá na grande final, que é essa festa linda que a gente vai fazer, que eu vou falar daqui a pouco, demorou? Estamos aí, mano, com o DJ do França nas picapes, mano, câmera do DJ Salve, Bob, tranquilidade, meu mano Tranquilidade, parceiro, e você? Ah, mano, eu tô a milhão, né, mano? Uns dias brecados sem poder trabalhar, sem poder fazer uma batalha, você é louco Mas tamo aqui, né, parça? Você tá feliz de estar de volta? Com certeza, mano, você é louco É isso, irmão, é isso Sem palavras, hein, galera? Obrigado de coração a todo mundo que tá conectado aí, família Estamos muito felizes Tipo assim, a gente tá dando o nosso jeito, né, velho? Tem que dar um jeitinho pra fazer as coisas acontecerem Então, vamos fazer a parada da melhor forma possível Pra quem tá com saudade de batalha, mano, chega aí, ó, manda um pog aí, manda uma mensagem aí no chat, que tamo conectado, demorou? E, ó, bora compartilhar a transmissão Chega nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, mano, WhatsApp, chega pra geral, mano Compartilha aí, ó, twitch.tv barra batalha da aldeia Que vai começar daqui a pouquinho a batalha com oito MCs dos Brabos Que eu vou anunciar aqui agora Diretamente do Nordeste Ele que tá de volta Ezequie Durrep Tubarão Mike Z Torment Lucas Félix Big Mike E Gulho Esses são os oito nomes da batalha de hoje São moleque brabo São moleque brabo, velho Quero ver todo mundo curtindo com nós Vai rolar uma votação Todo round Onde vamos abrir uma enquete especial E você vai clicar no MC Que você achou que mandou melhor Então, o jurado da noite de hoje é você Galera, você será responsável Por votar Tá ligado, mano? E colocar o MC lá na nossa competição Do dia 15 de maio Certo, mano? Tá rolando uma enquete aí Vamos fazer uma enquete agora Teste Pra vocês interagirem conosco Tá, mano? Vai aparecer uma enquetezinha aí Teste E vocês clicam Pra quem tá no celular Vai tá no modo superior do chat aí, ó Tá ligado? Pra quem tiver no computador Vai aparecer ali no cantinho também Então, velho Vai que vai Vamos fazer um testezinho aí, ó Pra você participar conosco A transmissão inteira Pra quem tá assistindo a nossa live Pelo canal aí, ó Principal da Twitch Pela tela principal da Twitch Seja muito bem-vindo Nós somos da Batalha da Aldeia Batalha de rima improvisada aí, velho Que a gente tá no YouTube também Tamo em várias plataformas Fazendo aí a molecada Tirar uma brisa improvisada Pra vocês curtirem Tá ligado? E hoje tem vaga Pra uma competição do dia 15 Que vai valer 10 mil reais 15 de maio Eu vou falar mais daqui a pouquinho, tá, mano? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso Mas, ó Só de você tá aqui no nosso canal Da Twitch E tá assistindo Você já tá acumulando pontos Isso é, mano Você Só de tá assistindo a gente Tá acumulando pontos Que podem ser convertidos Tá ligado? São pontos que podem ser convertidos Quando você assiste aí, ó Só de você tá Dando uma atenção aqui pra nós Já tá somando pontos E esses pontos você converte Por produtos da Batalha da Aldeia, mano Tem caneca Tem cordão Tem camiseta Dá pra você trocar por mensagem de texto também, velho Que a mulher do Google fala Hoje tá meio que bloqueado hoje Porque não pode falar no meio da batalha Mas as nossas lives de game Você pode liberar mensagem de texto E, pô, mano Pra quem é inscrito, mano Se você não é inscrito no nosso canal E tem Amazon Prime Você não paga nada, mano Pra se inscrever no canal Amazon Prime Já te dá o Prime aí Pra você se inscrever no nosso canal E também você conseguir Disponibilizar o brasão da aldeia Na frente do seu nick Disponibilizar os emotes dos MCs Que tem aí no nosso chat E também conseguir um lugar privilegiado Na nossa plataforma do Discord, velho Tá ligado? Tem tudo isso Além de não assistir propaganda Então é poucas ideias, mano Poucas ideias Vamos pro que interessa Que a molecada quer ver sangue E vamos, vamos Que vamos, hein E aí? Bora pro senhor Eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o pente todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não são...